Depois de um longo julgamento, a justiça condenou o advogado Paulo Milhômen. Ele atropelou a servidora Tatiana Matsunaga depois de uma discussão de trânsito, falamos desse caso aqui ontem. Mesmo com o resultado favorável para a Tatiana e a advogada, não vem como uma vitória, né? Por causa da triste repercussão desse caso. E a defesa dele diz o seguinte, mas ela se jogou na frente do carro para não impedir que ele passasse. 11 anos em regime fechado. Olha a reportagem. A sentença saiu depois de 15 horas de julgamento. O júri popular condenou o advogado Paulo Ricardo Milhômen a 11 anos de prisão pelo atropelamento da servidora pública Tatiana Matsunaga. Assim, fixa a pena definitiva em 11 anos de reclusão. Fixa o regime fechado para o início do cumprimento da pena, conforme disposto no artigo 33, parágrafo 2º, alínea A, parágrafo 3º do Código Penal. A justiça foi feita, a sociedade brasileira entendeu que aquela conduta é uma tentativa de homicídio, porque para a gente era bem evidente. Mas foi um juro difícil, duas pessoas de boa família, então não tem ganhador, né? Então é sofrido para ambas as partes, mas o resultado do nosso ver não podia ser outro. O corpo de jurados, formado por seis mulheres e um homem, entendeu que o réu tentou matar Tatiana. Eu espero que pelo menos a história sirva como uma lição, um aprendizado para todos nós, porque coisas pequenas não compensam a gente entrar em embates maiores, né? Tatiana Matsunaga foi a primeira a prestar depoimento. Ela respondeu às perguntas do Ministério Público e da defesa do réu como vítima do atropelamento. O marido, Cláudio Matsunaga, depôs logo em seguida. Ao todo, 11 pessoas foram ouvidas, entre testemunhas, peritos criminais e um policial que participou da ocorrência na época do atropelamento. A votação do júri popular foi apertada, 4 a 3 pela condenação do réu. A defesa de Paulo Milhomen já recorreu da decisão. Nós, inclusive agora, já apresentamos um recurso de apelação e vamos apresentar essas razões ao tribunal no momento oportuno. A defesa do motorista alega que ele não teve a intenção de atropelar a funcionária pública, que teria se jogado na frente do veículo. Paulo Ricardo está preso desde agosto de 2021, quando ocorreu o atropelamento, que foi registrado por câmeras de segurança. As imagens mostram o carro prata do advogado ao lado do veículo branco de Tatiana. Eles discutem. O advogado gesticula e acelera. A rua não tem saída. Tatiana coloca o carro atravessado e abre a porta do veículo. O marido sai de dentro de casa. Os dois conversam. Segundos depois, o advogado volta com o veículo. Tatiana, o marido e o motorista discutem. O advogado não sai do carro, dá uma relenta e para. O marido tenta conversar com ele. Tatiana vai até o veículo dela, como se fosse pegar algo e, na sequência, volta. De repente, o advogado acelera, desvia do carro atravessado na pista e atinge Tatiana. A servidora pública fica desacordada na calçada. O advogado sai em alta velocidade. O marido se desespera. O filho dela, de oito anos, sai do carro, vê a mãe caída no chão e senta na calçada. Era o resultado esperado pela família da vítima, que sempre confiou na justiça e agora se sente aliviada pela condenação do réu. Eu não me sinto ganhando nessa história. É triste falar. Não tem ganhador nessa situação.